Mas já não falamos Mas já não falamos Beja o mar, o vento e a lua Sou o sol e a ver o ar Em todas as ruas do amor Serás meu e eu serei tua Beja o mar, o vento e a lua Sou o sol e a ver o ar Você será comigo Eu não sei o que há em mim Dança comigo Aos teus desejos direi sim Dança comigo Que nos teus braços vou sonhar É uma canção Que não te cantei Peças para remar poemas Que nunca ainda estás Be away, every shiny flame Every place to stay To get all it together A pretty way Every shiny day Every place to stay É o mar que nos separa Fosse galo de soldade Se tu fosses o amor A luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses algo amor Eu quero ser tua Em negras águas Ondas de mágoas Gelaram o meu fogo no olhar Senhora do Mar Ele não torna a navegar E ninguém vos vê chorar Senhora do Mar